Oi gente, boa tarde, mais uma TV Platão deste nosso mês de novembro, nosso novembro azul e por falar em azul, não é caneta não, é a nota azul, nós estamos recebendo aqui hoje na nossa TV Platão uma colega platônica, uma colega de trabalho, uma linha querida minha, a nossa Gabriela de Souza Marques Valdeviezo, bem-vinda. Obrigada Lu, muito feliz de estar aqui com você hoje, muito contente mesmo. Bem-vinda Gabi, porque a gente fala todo esse nome aqui, o nome dela de documento, é a nossa Gabi, Gabizinha ou Gabizão, como queiram, aliás falando em Gabizão já vou colocar aqui na nossa página no Facebook, já estamos ao vivo aqui. Muito bem, a Gabi vai contar um pouquinho da história dela, é uma mulher que é apaixonada pela docência, pelas palavras e nós viemos aqui hoje para bater palco, para conversar, para ajudar todos aqueles que vão fazer a prova do passo, hein, neste domingo. Nossos alunos estão vivendo aí nos últimos preparativos, estão naturalmente ansiosos, né, Gabi, nós é que pensa diferente e nós estamos aqui para ajudar, para instruir nesses momentos finais, então se você conhece alguém também vai fazer a prova do passo domingo, aqui da UEM de Maringá, né, acompanha esse nosso passo de passo, pode colocar suas dúvidas também. A Gabi é mestre em letras pela nossa UEM, e ela é uma menina prodígio, eu até brinco que ela parece, assim, ela parece mais nova do que a idade que tem, mas mais velha pela quantidade de coisas que já fez na vida. Meu Deus! E ela já está fazendo doutorado pela UEM também, e é professora do curso de jornalismo das faculdades de Maringá, e nossa professora aqui do Platão, do Fundamental 2, e também do ensino médio, com as específicas de relação. Gabi, eu sei que você ama as palavras, né, e também a docência, e desde, não sei se de criança, já tinha isso? Sim, desde criança. A minha mãe, algumas pessoas sabem disso, mas ela era professora de língua portuguesa e de língua inglesa, e eu sempre a via com os livros, com cadernos, e desde sempre, então, tive esse apreço por esses materiais. E aí fui, comecei a ler, a escrever, a gostar muito disso, e me espelhar muito na minha mãe, né, embora eu a tenha perdido quando eu tinha 3 anos, eu tinha ainda muito essa imagem dela, né, como uma pessoa que gostava muito de estudar, de estar com os alunos, então, me inspirei nisso, e decidi, aos 17 anos, fazer o curso de letras. Mas no Dante, o ensino médio, você já tinha essa convicção? Já, eu já tinha, eu pensava em outras coisas, mas volta e meia, essa ideia das letras vinha em minha cabeça, e aí eu não pude evitar quando eu cheguei no terceiro ano. Você fez habilitação única, ou você fez português e inglês? Eu fiz habilitação única, tá. Temos mais um ponto em comum. Olha, mas uma das diferenças da Gabi, né, além da óbvia questão da idade, é que a Gabi fez o primeiro edição do Paz. É. Vejam bem. Sim, eu estava lá. Então, ela está aqui como professora já, né, já tem alguns anos de carreira, mas também não está tão distante assim, né, Gabi, a tua reflexão como aluna que viveu isso. É, eu fiz o Paz, a primeira etapa em 2009, quando o Paz iniciou na UEM, e terminei a terceira etapa no terceiro ano, em 2011, né. Você entrou pelo Paz ou pelo vestibular? Eu entrei pelos dois. Dois, eu pegava tudo. Eu queria tanto fazer letras, que eu coloquei letras no Paz e optei por letras também no vestibular. E aí passei, fiquei com uma das áreas e deixei a outra para os outros alunos. E a Gabi também gosta de escrever, isso é uma característica, não é que ajude o nosso trabalho, mas é lógico que a gente não só ensina os alunos a escrever melhor, porque já escreveu a Gabi, mas sim. Tenta despertar também deles o gosto pela escrita. Mas eu peço o seguinte, no domingo, eles vão fazer uma aplaude de relação, dessa vez um texto só, né, ao contrário dos outros anos. E o importante é que eles tenham competência, técnica, habilidade, para fazer um texto que valha, quem sabe, aí os 120 pontos. Sim, que é difícil, né. E veja, os 360 pontos da UEM, um terço desse, né, desse total, dos 360, vem da prova de geração. Então vejam que é realmente algo que tem que se dar bastante atenção. O que a Gabi e eu decidimos fazer aqui para organizar esse nosso fimzinho de tarde, nosso bate-papo? E lógico, quem está assistindo, né, Gabi, pode mandar alguma dúvida específica. Como são 10 gêneros do PAS, lógico, 5 para a primeira etapa, 7 para a segunda e 10 para a terceira. Mas nós vamos falar desses 10 gêneros, naturalmente, pelo tempo que temos, né, não é tanto assim. É um pouquinho de cada, é assim, a Gabi vai falar para nós algo de pode, não pode, isso, isso se você fizer, correta o risco de zerar. Ou isso, se você fizer, você vai ser parte de uma exceção e vai estar à frente. É nesse sentido, filósofo, nós estamos falando com pessoas, imaginando que se prepararam ao uso desse ano. E nós vamos agora dar algumas dicas, né. A dica parece um pouco banal, mas é assim, é aquela orientaçãozinha de PAS e PES, porque pode, quem sabe, fazer diferença, né. Vamos falar dos gêneros, então, Gabi, aí no final a gente dá umas orientações, assim, gerais, você até compartilha sobre a tua experiência, que você falou para mim nos bastidores, o que serviu para você, porque tem coisas, gente, que não tem, assim, uma, né, uma etapa das leis, não é uma coisa, tem que fazer desse jeito, são sugestões que nós, com a nossa experiência docente, passamos para os alunos, ok? Eu tenho algumas pessoas aqui conosco, vamos falar da carta? Que tal das cartas primeiro todas, não é? Pode ser. Porque a carta pessoal faz parte da primeira etapa e da segunda. Na terceira ela já sai e aí entram outras cartas que também estão na segunda etapa. A gente podia falar, de uma maneira um pouco geral, das cartas, que você acha? Sim. As cartas. Pessoal. A educação. Solicitação. De leitor. E aberta. Então, vejam que são cinco, né. São cinco. E aberta, é importante dizer que ela avistou um pouco dessas outras, né, na questão estrutural. É comum a todas as cartas, as marcas de interlocução, né. Tem alguém ali ouvindo. É, tem alguém com quem você fala e você sabe disso, isso muitas vezes vem determinado lá pelo comando da prova e isso precisa aparecer ao longo do texto, né. Mas pensando em estrutura, é uma coisa muito importante que a gente estava comentando, é marcar a finalidade da sua carta no começo dela. Quando você começa a escrever, dizer, pra que que é essa carta? Que motivo você escreve pra esse interlocutor, pra essa pessoa? Porque na vida real, a gente pode escrever, sei lá, pra manifestar a saudade de alguém, né. Sim. Mas dificilmente a mãe vai pedir uma carta cujo objetivo seja apenas manifestar um afeto. Vai ter alguma coisa a mais descrito no comando, né. Sim. É importante falar também de localidade, algo, né, Gabi, que você vai bem mais jovem que eu, mas assim, não sei se você escreveu cartas na tua infância e adolescência, mas é lógico que não faz parte de uma rotina, de um dia a dia, nem nós somos mais velhos que os alunos, queremos cartas, de fazer toda essa formalidade, mas lá eles precisam. É. Não é uma cartinha de WhatsApp, né? Sim, de alguma maneira essa interlocução das cartas está presente no nosso dia a dia, né, por outros gêneros, como as mensagens, os e-mails, mas eu acredito que é uma forma de o aluno mostrar que ele tem uma competência linguística a partir de um gênero como esse, né, essas cartas todas aí. E aí, lembrar também que a carta pessoal é uma carta afetiva, né, uma carta fofa. Mesmo que seja uma carta de rompimento, que a mãe nunca pediu, a mãe já pediu reatamento. Sim. A mãe nunca pediu rompimento, mas mesmo que for uma carta de rompimento, pode ser uma carta um pouco mais fria, talvez, mas não formal, né, você vai ter uma carta pessoal contenteciosamente na despedida. Exatamente. Pensava um adeus, né, um adeus seria muito bom uma carta de rompimento. Mas é beijo, abraço, com carinho. E marcar também isso na saudação, né, esse aperto. Sim, querido. Como você está, muito tempo não nos falamos, né, enfim, algumas coisas para fazer. É uma conversa, mas é uma linguagem mais leve. Já diferente disso, nas outras cartas todas, você precisa manter uma formalidade, que não é uma linguagem, assim, de pergaminho do rei, mas existe, né, porque a gente tem um pronome de tratamento, né, às vezes não pra, mas não para, já dá diferença. Normalmente, nas outras cartas, o interlocutor a quem a carta se destina é alguém que é distante de quem escreve afetivamente. É, ah, é o diretor da escola, é um juiz, é um prefeito, é um professor. É claro que a gente tem proximidade com os professores, mas ainda assim tem essa questão muito respeitosa, né, com os professores, com os leitores. Mas for um colunista, né, carta do leitor, às vezes você sente por um colunista que você leitou da semana, tem uma proximidade. Exatamente. Mas mesmo assim, naquele momento, tem que manter esse distanciamento. Sim, esse distanciamento, ele existe muito mais do que na carta pessoal, né. Isso é importante. E olha só, lembrar, nós vamos talvez repetir isso durante a nossa conversa, mas que em todos os gêneros, o tema, precisa estar marcado no início, para você não correr o risco de, às vezes, até se esquecer de mencionar, de pedir de adescrever da poluição sonora, por exemplo, você já trabalhou também, e alguns colocaram, ah, um som alto ouvido dos bares, que é poluição sonora, mas escreva, escreva, marque linguisticamente o início do seu texto, isso vale para todas as cartas, e a finalidade, como a Gabi falou, vai estar no comando. O que é que eu estou escrevendo aquela carta pessoal, por exemplo, né, com qual intenção? Sim, e aí Lu, eu aproveito para falar sobre o tema, porque o tema nem sempre está explícito no comando, até porque a prova de redação é uma prova de leitura, né, então os alunos precisam se atentar àquilo que é dito pelos textos de apoio, compreender, às vezes, algum conceito trazido por esses textos, para levar isso para a redação de uma maneira que demonstre o entendimento de fato. E acho que nós podemos aproveitar agora e falar já da leitura, né, que parece tão clichê, falar, ah, a gente escreve na prova assim, né, Gabi, leia com atenção os textos da base, você fala assim, ah, não, vai ler sem atenção, mas é que é um reforço nosso, né, coisa de professor, por quê? Porque de fato, se o aluno escaneia, porque a leitura escaneada é aquela que, e a gente consegue, às vezes, se eu estou com pressa de ver só mais ou menos do que fala o texto, né, se alguém nos der um texto, eu dou uma escaneada e fico, mas não, ali precisa ser pelo menos duas vezes, não é? Sim. A primeira leitura é aquela? É, eu acho que a primeira leitura é uma leitura mais para entender como é que o texto se organiza, o que que ele fala, e a segunda é para se atentar mais aos detalhes, né, e é o texto de apoio que vai trazer esse tema, para que você o entenda e coloque no seu texto depois. Tanto que no comando eles colocam, considerando o texto de apoio, né, que ele vai para você. Muitas vezes, esse texto de apoio é fundamental para gêneros como, por exemplo, o resumo, sem o texto de apoio, você não faz o resumo bem feito, né, e muitas vezes, como a prova do Paz é um pouco corrida, pensando que ela não tem um dia só, os alunos veem que, ah, é um tema que eu já ouvi falar, já lia respeito e acabam fazendo uma leitura mais rápida. Isso aí, essa sensação de perda de tempo com a leitura é um equívoco muito grande. Sim, que é um investimento, na verdade, que se faz porque você corre o risco de querer acelerar o processo e depois perceber que escreveu sobre algo que não é ter sido feito, né. E agora, Lu, é muito interessante lembrar também que só temos um gênero cobrado pela prova e, às vezes, uma desatenção no momento da leitura pode trazer sérios prejuízos para o candidato. Eu falei para os alunos, o que é importante, que, assim, não é importante, mas, por exemplo, sendo um gênero só agora, não é que fique mais fácil, você tem essa atenção toda para um gênero só, mas, de alguma maneira, você fala, é um risco maior, caso eles não, né, caso eles não. Exato. Gabi, eu estou falando com você, mas eu estou precisando de atenção, tá? Estou jogando aqui, estou vendo, nossa transmissão está tudo certa, cadê minha produção? Está tudo por aqui, está tudo certo a nossa transmissão. Estou indo bem. Muito bem, tudo tudo indo bem, para ver se nós estamos ao vivo aqui. Pessoal, vamos lá. Bom, nós fiz isso, muito bem. Muito bem. Olha só, nós falamos das cartas, né, nós falamos só cinco cartas, lembrar que na carta aberta, carta aberta a ou ao, depende, pode ser para uma pessoa, para uma empresa, um órgão, né, Gabi? Mas é muito importante também, Lu, saber que mesmo quando a carta aberta se destinar a uma pessoa só, há outras que vão ler, porque é uma carta aberta. Então, vão haver marcas de interrupção ao longo do texto, mas, como pano de fundo, existem outros leitores e não podemos esquecer deles, né? Sabe uma recomendação que eu dou para os meus, assim, se fosse só uma carta de reclamação ou solicitação, ela seria entregue em mãos, ou mandada pelo correio, enfim. Por que que eu publico, né? Porque a carta aberta tem essa característica, ela se tornará pública, porque eu vou conseguir, posso ser rechaçada também, mas posso conseguir adeptos para a minha causa, por isso que a carta aberta é publicada. Só aproveitando o ensejo que me veio agora à cabeça, o Dom Anuário, o Serviço de Maringá, fez um pedido de renúncia do cargo dele, do Papa, e fez uma carta aberta da população marinheira, que ficou hoje nas redes sociais, um texto bem grande, e tem justamente essas marcas de interrupção, quer dizer, conversando com a população de Maringá, né? Exato. Muito bem. Vamos falar agora das respostas, talvez assim, vamos organizar, são dez gêneros, falamos das cartas, e aí já excluímos, né? Pelo menos uns quatro ou cinco gêneros, e temos duas respostas, argumentativa e interpretativa, porque a molecada também tem um pouco de medo, né? É, e são diferentes as duas, né? A resposta argumentativa exige que você apresente uma opinião, né? A respeito de uma pergunta que lhe foi apresentada, ou mesmo de algum tema que lhe foi dado, e essa opinião precisa estar muito clara, né? Fundamentada. Bem fundamentada, bem sustentada pelos argumentos. Então, é uma carta que exige certo conhecimento de mundos para que seja escrita, né? Conhecimentos que o candidato traz, que nem sempre estão lá nos textos de apoio, e que fundamentam, que embasam essa opinião. E a resposta interpretativa já se diferencia, porque ela ainda está muito parada nesse texto de apoio. É uma interpretação desse texto. Então, por mais que isso venha de você, e muitas vezes seja fruto das suas vivências, dos seus conhecimentos, precisa estar respaldado naquilo que o texto propõe. Não é uma opinião minha, que eu vou trazer para defender uma ideia, né? É isso. Da forma como eu compreendi aquele texto, né? E às vezes comprovando até com os leixos desse texto aquilo que você interpretou. E a interpretativa, ela é um gênero, mas na verdade a habilidade da interpretação, a gente está falando da leitura agora, ela é absolutamente necessária e faz diferença, concorda? Não só na prova de educação, próximo domingo, ou nem só na prova do PAS, né? Vamos combinar, em qualquer situação de prova, de concurso. Mas também nas provas das outras disciplinas, né, Gabi? Dos colegas. A gente sente, a gente escuta isso com os colegas de outras áreas. Sim. Como eles sentem falta, às vezes, em alguns alunos, dessa habilidade na hora de Deus. Sim. As questões. É, a comunicação, a nossa língua, ela está presente em todas as situações do nosso dia a dia, né? E na matemática, por exemplo, na física, química, tem situações, problemas, que você precisa compreender aquelas informações que os enunciados te dão, para que você consiga aplicar uma fórmula e resolver aquele exercício. Sim. Tem uma fundamental para tudo, né, Lou? A proposta do que a Gabi está falando, de, né, a gente vai falar dos outros gêneros daqui a pouco, mas nós vamos pegar também essa carona que ela disse da língua, da importância, pensar na gramática, né, dos 120 pontos, uma parte desses 120 pontos se refere às questões da língua, das regras. Nós somos apaixonadas pela língua portuguesa, mas sabemos que ela é exigente, que às vezes dá uma mão na nossa cabeça. Mas, desculpa, é a nossa língua matéria e temos que aprender e conseguir usar da melhor maneira possível, né, Gabi? Sim. E aí entra o rascunho, né, a importância de ler e conferir isso. Exatamente. De produzir um rascunho como um planejamento mesmo para o texto e voltar para esse texto, refletindo a respeito do que você escreveu, não só observando aqui o que você errou, mas a própria organização do texto, né? Verificar, é claro, se faltam os acentos, como a gente estava falando. Alguns caíram, mas outros permaneceram. A gente acha que a nova velha ortografia tirou tudo. Todos os acentos. Não, gente, ainda sobraram muitos. Muitos. Alguns fazem toda a diferença. Uma palavra, né? E, assim, além dessas questões de acentuação, de paragrafação, perceber a questão do tema mesmo, mas se levantar ali na sua prova, no seu texto, para depois passar esse texto ali. Então, o rascunho é parte fundamental, porque escrever é um trabalho. É um processo, né? Esse é um produto. E alguns falam, ah, professor, mas se eu não quiser fazer o rascunho, não é possível brigar, né, por causa das nossas provas. Mas eu fico pensando, mas como que consegue, né? Porque mesmo nós, que temos relativa habilidade com as palavras, até para o nosso ofício, né, a gente merece dar uma medalha por isso. Não é, Gabi? Não é assim, né? Primeira, você faz um trabalho de lapidação. Só que, lógico, quando eu estou escrevendo, ou por inspiração, por prazer que nós duas escrevemos, ou mesmo que seja por compromisso, mas sem a pressão de um vestibular, é diferente. Agora, ali tem relógio, existe uma tensão, número de linhas. Isso tudo interfere, portanto, tem que ter técnica. A Gabi e eu trabalhamos cada um da sua maneira, mas de maneira muito, né, sintonizada. Ela com os alunos dela e eu com os meus aqui no Platão, treino, treino, técnica, não é assim, né? Porque inspiração é o que a gente quer fazer com ele, não é, Gabi? Exatamente. Mas quando queremos um texto bom que vale a nota, nós vamos ter habilidades e vamos ver o que alguém valoriza e quer e nós vamos fazer desse jeito. Eu estou inquieta aqui também porque eu não estou conseguindo conectar, então eu até vou pedir desculpas depois que eu assisti esse vídeo e estiver fazendo perguntas, qualquer coisa a gente responde depois, eu já penso por um caso, mas eu acho que isso não foi aqui sim. Talvez até o final a gente consegue. Vamos lá, então. Agora está faltando o artigo de opinião, resumo, não falamos ainda, relato institucional. Vamos começar do artigo de opinião, até para a professora, vamos falar um pouquinho de opinião, para dar resposta. O artigo de opinião, assim como a carta aberta, que nós comentávamos há pouco, ele tem uma circulação real aí. Então a gente encontra em revistas, em jornais, em blogs. É um texto que, assim como a resposta argumentativa, exige uma opinião muito clara do candidato, com argumentos, com contra-argumentos, as ideias organizadas, bem fundamentadas. E é importante perceber para a produção do artigo o seu suporte, o seu meio de circulação. Porque o artigo publicado na Folha de São Paulo, ele tem uma formalidade diferente de um artigo que eu publico no meu Facebook, por exemplo. Então, se atentar a isso, é um fundamental para fazer uma boa redação, porque uma habilidade é uma competência esperada de um candidato. A habilidade de usar a língua de acordo com a situação em que você se encontra. É uma questão de competência linguística, né, Lu? E a gente acredita também que a banca, na hora da correção, considere isso dos límites. Porque, por exemplo, diferente do vestibular, que eu posso ter um jornalista fazendo o vestibular, e querer entrar no curso de direito. Quer dizer, o menino de 17 anos vai concorrer, ainda tem que escrever um artigo de opinião, concorrendo com o jornalista. No caso do Paz, é por isso que a gente incentiva e valoriza tanto o Paz, independente se são escolas públicas ou particulares, é lógico que pode ser uma diferença ou outra, mas na faixa otária, quer dizer, o que se espera de um menino, de uma menina de 14, 15 anos, linguisticamente, essa maturidade? E as próprias exigências, eu acredito, no momento da correção, respeitam essa ideia. Eles são alunos de 15 anos, 16, 17, e os conhecimentos, as vivências deles, são diferentes de uma pessoa de 30, de 40 anos. Desconfio muito nessa coerência, na correção depois. Muito bem, o artigo de opinião tem título, já ouvi várias vezes, ela vai pedir com assinatura, que é um dos motivos que levam ao zero. Isso, não pode, pode ser alguma, assinar o seu próprio nome na prova. A gente fica conhecida, a Banda, a Cine como Gabriela. Isso é o nome. Ah, eu vou assinar, a professora eu não posso. Só não vai colocar o seu sobrenome. Sim, sim. Então, se atente a isso, e caso não tenha um nome para assinar, peça um para assinar, ou mesmo no caso das cartas, que a assinatura é parte da estrutura da carta, e não tem um nome para assinar, acho que a gente pode usar o papel social. O colaborador, se for o partilho. Isso, colaborador, educador, a carne da amiga, irmã, eu acho que é isso. A Federal do Paraná, não sei se faz isso ainda hoje, ou tem que procurar, não assine a carta. Então, alguém nunca fez isso, isso é o que diz, não é, Gabriela? Olha, até hoje, desde 2009 até agora, nós tivemos esse tipo de prova, instruções, agora, se eventualmente a UEM propuser alguma coisa no comando, que você não tenha trabalhado na escola, seja aquele platão onde você estude, não fique de queixo carinho, Nossa, não, gente, vamos ler, fazer o que Gabri está falando. Competência de leitura, bom senso, e esperar o comando. Exato. Muito bem. resumo, eu confesso que eu gosto de resumo, eu acho mais chatinho. É demorado, né? Eu acho que resumo não, eu gosto de pessoa muito desibida, eu gosto de escrever, eu gosto de aparecer, o resumo é de escondida, não é, Gabriela? Sim, o resumo, ele serve para que você apresente ideias que não são suas, que são de um autor determinado, e você precisa deixar isso claro o tempo inteiro. Então, usar a primeira pessoa, mesmo nós, no resumo, não é algo considerável. O autor defende que não gosta, quer dizer, se inclui no grupo. Exatamente. Então, o autor defende que as pessoas, e não que nós, e o resumo, ele exige uma leitura, até muito mais formalizada, no texto de apoio, que é o texto do gênero. Exato. Você precisa demonstrar, a partir do seu resumo, que houve uma compreensão desse texto que você deu. E isso se mostra pela seleção das informações, que você vai apresentar no resumo, pela própria escolha dos verbos, para fazer referência ao autor. O autor aponta, o autor defende que deve. Exato. Porque, às vezes, se não houver uma boa leitura, ele pode até contradizer, mudar a opinião do autor. O autor afirma que, mas, na verdade, não afirmou que. Não é porque o texto está mal escrito, porque foi uma incompetência da interleitura. Exato. Isso deve pesar, porque o resumo é um interesse que você vai demonstrar a compreensão. Eu não posso ouvir o resumo. É, também não. Vocês vão fazer um bolso no final do programa, mas, se fosse para valer dinheiro, realmente não apostaria. A gente sempre um só, né? É, eu acho que existem outros gêneros que vão mostrar muito mais o perfil do candidato. E isso é importante para alguém que quer concorrer a uma vaga em uma universidade como a URI. Embora seja um gênero acadêmico, você sabe, não se usa muito, mas eu também acho que, como uma forma de mensurar a capacidade, eu não pediria, pelo menos. O relato fofo, meu preferido, adoro, gente. Agora acontece. Passaria um dia fazendo relatos. A gente pode dizer que é perigoso. É perigoso. Não confundir o relato com narrativa, porque o relato não é um gênero narrativo, é um gênero expositivo. Então, o que vem primeiro é a sua experiência, aquilo que você viveu, ou o que outra pessoa viveu, né? Existem relatos em terceira pessoa, que aparece às vezes no corpo de uma reportagem, ou até mesmo numa entrevista. E assim, o relato exige que você dê os detalhes, né? Para a experiência de vida ao longo do texto. Não dá para fazer um relato considerando só o que você leu no texto de apoio, ou o que você viu no comando de jeito nenhum. Você precisa passar a ideia de que realmente é uma experiência de vida. Tem, eu não sei. Com coerência, não pode ser uma coisa emocional, mas, ah, você não sabia que podia colocar, mas invente, tem que criar um cenário de uma experiência que talvez não tenhamos vivido. A gente pediu sobre tatuagem, por exemplo. Você vendo, né? Eu nunca fiz tatuagem, mas, né? Quando eu fui fazer meu modelo, eu imaginei como seria se eu tivesse feito. Exatamente. E é possível, né? A gente imaginar situações que não vivemos. É o relato de como é a experiência na sua escola onde não se usa uniforme, onde a sua escola usa. Então, você tem que imaginar o contrário. Ele é exigente nesse ponto, eu acho, né? Essa habilidade, assim, de criar uma história que nem sempre você viveu acaba sendo um pouco complicado para alguns. Mas é possível, como a gente disse, com muito treino. É, porque nem sempre o papel social será de um adolescente de 15 anos. Imagine se gerente de RH, como a mãe já pediu uma vez, né? Já pediu um psicóloga, orientador vocacional. E tantas outras coisas que podem, muitas vezes, o entendimento de um aluno do ensino médio. Mas tem que estar por dentro, né? A visão de mundo tem que estar por dentro. Tem que estar por dentro. O que mais temos que falar? Do texto institucional, é isso? Tô faltando só o instrucional. que eu, meu calcanhar, de princípio da leitura. Eu até sei fazer, eu sou super brilhosa para ler. O institucional na vida real é super importante, porque se nós não lemos com atenção, né? O regulamento. É o próprio manual do candidato. Sim, meu Deus do céu. Quando é aprovado, eu falei hoje para eles, e vocês serão aprovados? Quando forem? Ah, tá, tô na UEM. Não. Você tem que ler em cada linha para poder, né? Cumprir com os requisitos para matrícula, por exemplo. Exatamente. Grande marca do institucional, o VEPI. Nós sentimos falta às vezes. Os verbos, né? Os verbos que indicam a ação. Um texto que ensina, que orienta, que o outro faça determinada ação, tenha determinada conduta. Então, o que faz isso, a classe gramatical responsável por isso, são os verbos. Imperativo. O imperativo, ou até mesmo definitivo, mas mantendo uma padronização, né, Lu? E eu acho que trazer esses verbos para o início das suas orientações é o seu dica. Para que fique claro que você está orientando, que você compreendeu o que é o texto do institucional. O institucional foca no leitor, né? A função alternativa da linguagem, mas a UEM já também colocou o papel social no institucional. Imagine que você trabalha em uma empresa que recicla lixo eletrônico, vai formular um institucional para a população de Maringá. Então, é lógico que é importante que as pessoas saibam quem sou eu, mas assim, só para saber, nada de ficar contando a história. É, o foco nas orientações. E a pessoa pega a primeira pessoa e começa a contar a história. Aí, relato, mistura o gênero e o que faz. Isso é uma outra coisa que a gente quiser, misturar os gêneros. Aliás, vamos falar dos gêneros, das possibilidades de gêneros? Sim. O meu tema. O meu tema é mistura de gêneros, assinatura, escrever o texto a lápis. Não pode apanhar, né? É, não pode escrever a lápis. Só recalque sem calar, não quero passar a ver o texto. Não, atender a finalidade do texto. Mínimo e máximo falando. É, mínimo de linhas, máximo de linhas, respeitar sempre. E às vezes é até um desenho, não é, Gabi? A identificação é seu nome, né? Qualquer... Se a pessoa tem costume, né, de estar escrevendo e fica... No próprio instrucional, tem gente que às vezes vai colocar as orientações em tópicos e faz um coraçãozinho, mas que é linda. É, isso aí. Pode caracterizar. Eu lembro de uma... Meu Deus, muitos anos atrás, ela se fala, em vez de píndulo nos is, ela pegava estrelinhas em todos os is. O texto tava parecendo uma paixada própria. Com uma apelação. Com uma apelação. Fofo, mas fala, não faça isso não, hein, pelo amor de Deus. Daqui a gente já tá... Né, o nosso tempo já tá estourando. Nossa. Mas de maneira geral, você vê? Uma lapidinha. De maneira geral, pensando no dia, né, porque vejam bem, são três situações distintas. O primeiro ano, né, vai debutar. O segundo, né, são veteranos, mas também já viveram a experiência. O terceirão é uma expectativa diferente porque muitos estão apostando neste domingo para o ingresso na universidade. Então, temos realidades distintas. Inclusive, a Gabi e eu e nossos colegas professores e funcionários estaremos com os alunos no domingo em cinco pontos de encontro. O Colégio Platão estará com os alunos em vários lugares de Maringá, né, apoiando, abraçando, porque a Gabi ouçam bastante. É, às vezes até conversar alguma coisa descontraída, né, não ficar naquela pressão. É, você começa a perguntar coisa, a gente nem precisa. É, não vai achar que vai ter uma revisão lá. É, é uma coisa bem leve. Mas, assim, são experiências distintas e não existe uma receita, né, uma coisa fácil desse jeito e vai dar certo. Mas a Gabi, por exemplo, manifestou uma... algo que deu certo para ela. Uma luna, inclusive, quando ela foi. No meu primeiro ano do Paz, eu fiz a redação por último. Foi tudo bem. Claro, com nervosismo, porque era a primeira edição do Paz. E no segundo, eu decidi fazer a redação primeira. E aí, aqui, eu me deixei um pouco insegura, naquele momento de prova. Comecei a mudar, mexia muito no texto. E quando eu vi, tinha pouco tempo para as questões, para o gabarito. Me enrolei com a redação e perdi muito tempo. Então, isso, essa experiência, ela ajuda que você entenda a sua melhor forma de fazer a prova. E cada um tem a sua forma, do seu jeito. Tem pessoas que fazem primeiro, se dão bem. Tem pessoas que fazem por último. Então, os alunos do segundo, do terceiro, tem essa vantagem. Eu tenho isso. E no primeiro, no caso do Platão, eles fizeram quatro estimulados ao longo do ano. Fora o que eles fizeram por conta, que a gente sempre estimulou que eles imprimissem as provas e fizessem. Naturalmente, nada é como o dia. Mas o importante é isso, que cada um perceba. Olha, eu me conhecendo, porque não são crianças, são adolescentes, já estudam há algum tempo. Se conhecem, né, Gabi? O que funciona. Eu conheço também um pouco do meu emocional. Eu sei que se eu for ler as questões agora, isso não vai fazer bem para mim. Vou fazer a redação primeiro. Queridos, é estratégia. É, e que pode mudar na hora da prova. Sim, sim. Às vezes, é um tema que você acha que vai conseguir escrever rápido sobre aquilo e faz primeiro e dá tudo certo. E quando vocês saem de lá, quem vai sair sete da noite, alguns saem antes, cuidado com os urbús de plantão, que tem certos que falam assim, ah, você não pôs título? Então, você zerou. Gente, ajuda de ação, a pessoa já foi desestimulada, ah, a pessoa, eu zerei, tem gente calma, que isso, não colocar título, tem título, vai perder nota, lógico, mas não zera. Algumas coisas zera. Mas assim, a gente não tem como saber também ser interligo, né, Gabi? A prova principalmente para nós podemos manifestar uma opinião, nós temos que primeiro ler a prova. Então, sai às sete horas no domingo, esqueça, eu sou dessa opinião, sabe? Confira, confira o que você fez, o que você criou. Dá uma tranquilizada, depois, né, vou dizer que a sorte está lançada porque eu não acredito em sorte para a prova, sorte para jogar bingo, para estacionar, que é Maringau, bastante é resposta, tranquilidade, sabedoria na estratégia. Sim. Gabizinha, Gabizona, tem que ter medo. Gabizão, Gabizão. Gabizão, Gabizão. Gabizão é que vai ter agora. É, Gabizão tolerável. Alguma coisa a mais que você, na sua coração, na sua mente agora? Eu creio que, assim, muita confiança naquilo que você fez durante todo o ano, no que você estudou. Se por acaso você não estudou, né? Ah, não acredito que alguém que não tem. É, se por acaso você não estudou, mesmo assim, confira naquilo que você sabe, naquilo que você leva para a prova, não se sinta inseguro, porque isso pode atrapalhar muito, né? Principalmente a aridação. E depois sair da prova, relaxar, acho que até momentos antes da prova você não ficar entolado, estudando. Cuidado com a alimentação, meu querido, porque como a prova é pós-almoço, estudando é um detalhe, não sei a hora que você costuma acordar aos domingos, fazer suas refeições, tem gente que fala, ah, não vou nem almoçar, que eu vou acordar tarde, cuidado com isso, como faço uma refeição boa, leve, mas assim, sustância, como diriam, né? Alguns por aí, para você não ficar também passando mal na hora da prova. Lembrar que nem todo lugar às vezes pode ter água, nós estamos vivendo dias quentes sem barrigar, não sei se em todo lugar tem, né? De levar uma garrafinha com água, né? Blu transparente. Famosa glicose. É, pode levar um chocolatinho, uma balinha. Caneta? Caneta azul. Ai. Azul, caneta. Ninguém esquece esse ano, né? É. Eu ouvi uns anos que eu consegui... Gente, fundamental, seu documento de identificação. Sim, pelo amor dos meus filhinhos, vou trocar de bolsa. E outra coisa, agora uma recomendação nossa para os pais, assim, que eu sei que os pais querem levar os meninos até na porta da sala. Só que às vezes, pensando na UEM, sei lá dos lugares, da Colômba até chegar na UEM, o trânsito é muito lento. E assim, às vezes está chegando o horário que você está tentando o carro. A vontade que eu tenha aberto a porta, o menino desce a tete. Você vai chegar atrás da... Então, assim, vai antes. Eu sei, de tudo expressa clichê, nossa, todo ano fala a mesma coisa. Por que falamos a mesma coisa? Porque tem gente que esquece a mesma coisa. Porque as telas se repetem. Tem a justiça de camarote, gente chegando lá e para joelhar, chorar, que é uma regra, gente. É a vida. É assim. Não entra mesmo. Se tiver o documento, também não faz. Mas não vai acontecer com vocês. Nós desejamos, assim, uma tarde de tranquilidade, de, né? Como a Gabi já falou, paz no passo. Essa é a nossa hashtag. Nós vamos deixar aqui para vocês uma frase que não tem a ver com provas de redação. Porque o meu trabalho da Gabi, como professora de língua portuguesa, a redação vai muito além de provas, né, Gabi? A gente colabora e ajuda os nossos alunos a serem pessoas que falem melhor, escrevam melhor, usem a palavra em seu falo. E compreendam a função da nossa linguagem na vida, né? Nos vários tomos da nossa vida. E as palavras são nossas parceiras, meus queridos, são nossas companheiras amamos e elas estão em nosso favor e temos que saber usá-las. A frase é de um autor americano que estuda semântica, estudou, Wendell Johnson, diz o seguinte, quando as pessoas não sabem falar ou escrever corretamente a sua língua, surgem homens dispostos a falar e escrever por elas, e não para elas. Olha o valor da preposição, né? Eu não quero ninguém falando no meu lugar, no sentido assim, eu quero ter voz. E para eu ter voz, eu tenho que saber usar o idioma. Sim, exatamente. Usar o idioma e compreender toda essa coisa fantástica que é a linguagem. Maravilhosa, amamos, a minha linguagem. Gabi, obrigada mais uma vez pela gentileza, generosidade, sua carga bonita, sua competência. É uma fofa, gente, eu vou apertar tudo cheio dela agora e não vou ficar até só por isso, mas é uma vontade. A Gabi, a gente brinca com isso, mas ela é jovem, não é jovem de idade, mas assim, de uma competência, de um amor pelos estudos e ela sabe disso e não é nenhuma novidade e o Platão se sente muito feliz de tê-la, né? No nosso corpo docente, a meninada adora, ele também. Na próxima semana, Gabi, escuta essa, próxima semana nós vamos conversar com o Lucas Andreani da XP Investimentos e nós vamos, Gabi, finalmente saber como investir os nossos niques. Não faça, não compre nenhuma fazenda até a quarta que vem. Eu estou precisando aprender sobre isso. Não compre, olha, quem está aí não sabe o que fazer, essa terceira não chegou ainda para chegar, né? Ele vem antes, né? Que bom. Ele vem antes? Não sei, mas gente, acompanho, gracinha essa parte, vamos falar sobre investimentos, mercado de capitais, mas eu vou ter que dar uma estudada boa para estar aqui quarta-feira que vem porque eu confesso que não é a minha área, diferente de hoje, né? Ficamos numa varanda batendo papo aqui. Mas semana que vem é com o Lucas da XP Investimentos, mas eu estou bastante curiosa, feliz, que eu quero aprender, gente, não é que eu tenho dinheiro não, mas eu quero aprender como você pode investir e nós temos muitas dúvidas que estaremos com vocês. Eu quero pedir desculpa se eventualmente alguém mandou alguma pergunta para nós, meu celular aqui não está conectando muito bem hoje, infelizmente, mas depois, se tiver, a Gabi, eu vou apresentar na página, esse vídeo fica na página do Facebook do Platão e vai para o YouTube também, para o nosso blog, enfim, depois é para vocês passarem adiante, tá bom? Um ótimo finalzinho de dia para vocês, sucesso a todos que vão fazer o Paz domingo, encontramos nossos alunos lá e aqui na TV Platão na próxima parte. Boa prova.